Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti Em tua presença, em tua presença Existe um lugar aconchegado ao teu coração Em tua presença, em tua presença Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Vou me esconder, tu és meu prazer Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Vou me esconder, tu és meu prazer Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar Quero habitar, Senhor Quero habitar, Senhor Quero habitar, Senhor Em tua presença, Senhor Quero habitar, Senhor